A boca cheia não fala, cê não pode me ouvir A boca farta diz tudo que não quer escutar A boca que eu quero, ela nem tá aqui Por isso eu vou ali na boca pra comprar E não tem boca pra quem quer falar de mim Não vai ter boca quando eu apresentar A boca disse que não tem droga Então é por sua boca novinha que eu vou surtar A boca cheia não fala, cê não pode me ouvir A boca farta diz tudo que não quer escutar A boca que eu quero, ela nem tá aqui Por isso eu vou ali na boca pra comprar E não tem boca pra quem quer falar de mim Não vai ter boca quando eu apresentar A boca disse que não tem droga Então é por sua boca novinha que eu vou surtar Eu vou surtar novinha é por sua boca Eu não marco touca, te pega até de pijama Eu quero pra mim a sua boca Pra não ir em outra boca pra te ter em minha cama É coisa louca novinha, eu tirei sua roupa Tô te querendo pra mim Por favor não me explana, tô te achando esses dias Até meio fofa te dava, tapa no rabo Hoje cê fala que me ama, difícil de entender Não tô te entendendo, tapa no rabo Cê já vinha no veneno, hoje a qualquer tapa O pai tá podendo, fala que ama Desculpe não é o momento, me desculpe novinha É que eu não invento, eu faço base que mostro o meu talento Cara, acho que agora que é o momento De botar a cara na luta contra o vento Isso é controverso, de letra me alimento De rap, trap e eu vou levando o momento Eu tenho dado, eu tô vivendo, contudo enlouquecendo Só tem esse talento raro que tô lhe oferecendo A boca cheia não fala, cê não pode me ouvir A boca farta de estudo, que não quer escutar A boca que eu quero, ela nem tá Ah, por isso eu vou ali na boca, pá Eu não tenho boca pra quem quer falar de mim Ah, não vai ter boca quando eu apresentar a boca Eu disse que não, tem droga, tem Então é por sua boca novinha que eu vou surtar Tô te pedindo aqui desculpa porque já surtei Só não pulei, tô no primeiro andar Se eu andar pra trás, me puxar na colete Mas ninguém, eu quero machucar Infelizmente nessas crises eu te machuquei De tentado eu tentei até em me jogar, me jogar Não resolveria comigo, imaginei Mas minha mente comigo, ela só quer brincar Mas eu sou forte, cresci e não brinquei Com ela briguei, pra me estabilizar Só quero dizer que um dia estabilizei E sua boca de novo novinha Poder deixar a boca cheia Não fala, cê não pode me ouvir Ah, a boca farta de estudo, que não quer escutar A boca que eu quero, ela nem tá Por isso eu vou ali na boca, pá comprar E não tem boca pra quem? Não quer falar de mim? Não vai ter boca quando eu apresentar A boca disse que não, tem droga Então é por sua boca novinha que eu vou surtar É por sua boca novinha que eu vou surtar Eu não pulei, tô no primeiro andar É por sua boca novinha do andar Eu não pulei, não tô pensando em pular Eu não pulei, não pulei, não tem droga Eu não pulei, não tem droga Eu não pulei, não pulei, tô no pulei Eu não pulei, não pulei Eu não brush em pular Eu não pompe, like pra ninguém Eu não posso ler Eu não pulei Eu não pulei